Olá pessoal, você que tem um Android, tá olhando aí, você tem aqui esse plugin aqui da impressora, tá, se você instalou a sua L3250 via Wi-Fi, tá conectado lá com o seu roteador, beleza, olha só, não precisa baixar nenhum programa, você que tem o seu celular Android, olha que bacana, então aqui só tá mostrando as configurações e está explicando só o que, tá, ó, tá explicando como usa, mas é facinho, quer ver, ó, por exemplo, vamos lá no, na galeria, tá, deixa eu ver aqui, então por exemplo, eu tenho aqui vários, eu vou imprimir esse aqui, vai, então aí vem aqui, tá vendo os três pontinhos aqui, ó, opa, se sair você clica de novo, clica nos três pontinhos, imprimir, olha lá, já leu, 3250, olha que bacana, aí põe pra imprimir, aí vamos aguardar, olha lá, tá sem, só tá ligado, tá ligado, sem USB, sem nada, então é bem bacana, ó, você faz, é, a impressão, às vezes você fala, pô, você tem que baixar um programa, não precisa, o plugin de impressora já tá no seu Android, é bem fácil, lógico, se você quer caprichar na impressão, você precisa de um programinha, pra editar, tudo, mas, ó, bem facinho, qualquer um, foto, qualquer coisa, ó, vou em outra galeria aqui, vai, fotos do WhatsApp, aí qualquer um que você quiser, ó, é, o gatinho, bom, enfim, vem aqui nos três pontinhos, imprimir, aí você não esquece do, no amarelinho, aqui, ó, aí vai no amarelinho e imprime, tá, bem facinho, tá, bastante, fácil, tá, configurado no Wi-Fi, na instalação, que você fez, tá, a instalação, eu tenho aí no canal, a instalação dela, sem Wi-Fi, e, lógico, você pode usar o USB normal, mas, aí, como fica fácil, tô imprimindo, é que eu, justamente, peguei uma imagem, eu acho que ela tá demorando aí, porque é uma imagem, mas, ó, aí, ó, já tá, se de repente alguém mandou um boleto, né, aí que barato, se você quiser imprimir um, um PDF, ó, tá, você clica, ele vai abrir, vai nos três pontinhos, aí, por exemplo, você fez algum download, né, vamos ver aqui, ó, você vai em meus arquivos, vai em download, que se tem algum documento lá, e tem os download aí, nossa, quantos vídeos, né, aí, se de repente você fez algum download de, de algum documento, ó, alguma etiqueta, alguma coisa, ó, só clicar, e depois nos três pontinhos, põe pra imprimir, ó, lógico que, ele não tem o acabado, é, o tamanho, às vezes não é demais, ele vai imprimir o que tá ali, tá, pelo Wi-Fi, nem precisa adquirir um software, o próprio Android tem o plugin, plugin que é de impressora, eu não instalei, ele já veio, tá, ó, plugin de impressora, ó, tá, forte abraço a todos, e até o próximo vídeo.